Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente tá com esse oceano. Eu acho que não é o nosso, né? Eu acho que não tem nada que ir pra frente. Eu tenho que ir pra frente aí, né? Isso! Vamos com o nosso, vamos lá. Vai aí, vai aí a barriga. Bora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Essa perna monta, o ptô… The pressure ó… Isso! Vou foi devagar você da lideração! Só não vai de uma lideração, vai! Vai por baixo, maio vai do pé… Bola,py 거� legg… Isso… Basta ao pé, Basta ao pé… Obrigado.